E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e hoje nós vamos seguir jogando God of War Ragnarok. A gente tá aqui em Aufheim, o... como é que é? O lugar onde vivem os elfos. E a gente tinha que falar com o nosso querido anão aqui. Mas é melhor que nossos caminhos não se cruzem. A substância de polmeia é mais pegajosa do que eu gostaria, mas boa sorte na busca. Tá bom. Segredo das areias. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar. Eu acho que a gente não vai conseguir melhorar nada, né? Ah, o machado. Esse machado tá cada vez mais forte. Tá, tá cada vez mais boladão. Primoramento do machado, bem sucedido, atributos e danos aumentados. Ó, que dó aqui. Como é que tá ficando o machado? Deixa eu ver. Ele não mostra o machado, tá ligado? Eu quero ver como é que tá ficando o machado. As lâminas eu ainda não consigo melhorar. Ok. E o escudo também não é um azar. Tem tempo para um papo? Tem tempo para um papo? Que surpresa ver você aqui, Sindri. Você deve odiar, hein? Ah, não tem coisa pior. Mas como o Brock foi banido de Aufheim, agora eu que vou manter vocês preparados. Por que o Brock foi banido de Aufheim? Ah, isso? Eu não sei se... Bom... Você sabe o que é um Mocking suculento? Não. Bom, graças ao Brock, os elfos sabem. E o que é um Mocking suculento? Tá bom. Ah, vamos seguir adiante aqui. A gente tinha visto que tem dois cachorrinhos ali nos esperando, ó. Bonitinho. Nós estamos no reino dos elfos. Eu lembrei a palavra. Vamos seguir adiante. Que animais são esses? Golons. Eles são de Vanaheim. Não sei o que estão fazendo aqui. Nossa, mandar coelhos mesmo? Gostei. Quem treinou eles para puxar a Trenosa? Que sorte a nossa. Bairros domesticados? Muito bem. Tá bom. Tá, eu tô indo de levezinho. Eu queria quebrar isso aqui, mano. Tô conseguindo acertar. Pera aí. Vamos de leve. Ah. Tá, eu tô pegando o jeito. Ok. Olha que bonitinho. E aí, amiguinho. O outro com a patinha cruzada. Tudo bem. Ai, ai, ai. Calma. Não precisa correr. Agora a gente precisa. Acredito. Alguma ideia da direção do seu animal ferido? Ou a gente veio aqui só pra curtir esse clima? As terras áridas. Eu tô vendo. Vamos decidir o nosso rumo numa caverna. L1. Ou X para desacelerar o trem. Ah, daí a gente freia. Cara, tem um bicho lá gigante, ó. O osso do bicho. Mapa atualizado. Deixa eu abrir o mapa. Tem alguma coisa aqui, ó. Adicionar a bússola. Vamos ali. Aí. Ok. Um baú de tesouro. Maldita areia. Como é que tu faz pra tirar areia? E agora? Caraca, é uma região gigante, mano. Não dá pra fazer alguma coisa aqui? Ah, aqui, ó. Provavelmente aqui a gente vai tirar areia. Não dá pra chegar em cima com toda essa areia. Aí, o que eu faço? Então, por enquanto, eu ainda não consigo mexer ali por causa da areia. Talvez eu tenho que esperar em algum outro momento pra vir. O que tem pra cá? Tá, sobe aí. Ok. E eu acho... Tem mais um aqui? Tem mais um aqui. Então, é lá do outro lado. É isso. A gente vem aqui. Abrimos o baú. Show de bola. Não sei se nós vamos explorar exatamente tudo o que tem aqui. Mas alguma coisinha, nós vamos dar uma olhada. Mas acho que o animal tá aí dentro. Essa coisa aí dentro tá agitando bastante a areia. Como chegamos até ela? Tem várias cavernas e túneis aqui. É só achar algum e ver pra onde leva. Bom, aqui dá pra ir. Elfos. O que que eu fiz? Não era pra ter feito isso. Toma! 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 Ai! Ai! Ah, vem cá então! Vou pegar a vida. E aí? Tá? Que alfa! Faleça! Nossa senhora! Impressionante! Tá? Pergaminho. O que é isso? O diagrama do punho de uma espada. Mostra pra um dos anões. Vão saber o que fazer com isso. Ah! Manoplas do esplendor. Uma bela armadura. Ela aumenta bastante a força. Hum. Tá bom. Ah, essa aqui é aquela armadura que causa a lentidão dos inimigos, tá ligado? O primeiro tem alguma coisa do tipo. Tem um poder que até faz parar o tempo, né? Por um curto período. Pega aí. Uma corneta. Olha aqui. Foi de bola. Acho que a gente pegou tudo dessa região aqui, né? Dessa área. Nessa região, não. Dessa área. Acho que foi tudo. Bora. Deixa eu dar uma olhada onde a gente tá no mapa. Tá. Acho que a gente vai ter que passar por aqui, né? Aqui não abre? Não. Ih, olha aí, ó. Nossa. Deixa eu ver a cara desse animal. Um dinossauro, tá ligado? Enfim. Vamos entrar nele aqui. Isso. Madeira, pedra. Ok. Vou dar uma olhada aqui no fundo antes. Ó, os bichinhos vão seguindo, ó. Os cachorros. Opa! Aqui tem daqueles baús, ó. Quase que eu passei de ti. Não alcanço. Foi. Tá. Ó, por aqui dá, hein. Vai. Ficou de bola. Ok. Vem aqui, acende esse aqui também. Um. E falta mais algum. Será que é por baixo aqui? Não é. Ah, lá em cima. Prontinho. Pô, licença, cachorrinho. Pô, licença, cachorrinho. Ó. Um de três. Beleza. Explorando as areias do deserto. Aqui não tinha nada mesmo. Era só... Não, tinha que entrar ali, né. Vamos entrar, então. Vamos. Vamos. Faleceu um. Faleceu dois. Nem tu também. Atrás de você, pai. Faleça. Não, pai. Beleza. Aquele sinistro pousou lá em cima. Ah. Ataque por trás. Tá. Caraca, tá muito escuro. O cheiro deles é horrível. O desgraçado vai explodir, cara. O que é? Beleza. Explodiu. Ok, hein. Essas ondas. Mais um pra gente ler, né. A gente tá na espinha do bicho, hein. Na coluna. Desse bichigante. Bom, vamos seguir subindo ali. Ok. Tá. Você se recusa a escolher um poema favorito? Que indecisão atípica pra você. Esse é do Aço Playroom. Eu tenho um poema favorito. Da minha terra natal. É. Mais um cinto novo. Mais uma peça de armadura, né. Ah, não dá. Bom, acho que aqui a gente já pegou tudo, né. Será que no mapa mostra se a gente já pegou tudo? Marcos ativos. Como é que eu tiro isso aqui? É, não sei. Não sei se... Aqui só tá dizendo toda essa região, né. Um 41% e tal. Offenheim. É. Bom. Vamos vir pra cá. Fazer essa missão secundária, será? Vamos tentar. Vamos lá. Bora. Ok. Bora, cachorrinhos. Ah. Vamos por aqui. Só pra gente ver o que que tem. Pra gente liberar um pouco o mapa. Ok. Parece uma arena. Tem muita areia. Não dá pra ler. Ah, não dá pra ler porque tem muita areia. Eu acho que quando a gente fizer a missão secundária, a gente vai conseguir ler a paradinha. Depois eu volto aqui. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos entrar na caverna. Nada aqui fora. Boa. Missãozinha secundária pra gente. Olha o bicho que tá ali. Essa caverna passa por baixo do deserto. Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim. A gente vai achar ela. Que lugar é esse? Um refúgio para os elfos escudos. Um dos poucos que restam agora que foram barrados do templo. Ótimo. Dá pra descer mais? Acho que não, né? Bom. Eu vou com as lâmina como. Eu vou de machado dessa vez. Eu vou dar uma olhada meio que na volta aqui pra gente não perder muita coisa, né? É, acho que a gente não vai perder nada aqui. Bola. 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 Beleza. 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 Dinheiros. Desce. Vou descer aqui, eu vou descer. Não te preocupa. Ah, não consegui. Dão de bola. Tá. Bom, pra lá tem coisa, né? Lá, ó. Lonjão. Então vamos vendo. Falando, não acontece nada. Ah, aqui. Nada. É, porque provavelmente eu vou ter que acertar de algum jeito que bata lá. É mesmo? Cuidado, atrás de você. Toma. Volta aqui. Volta aqui. Tô brincando. Não sei se dá. Não. Não. Bom, deve ser aqui por cima, né? Vamos descobrir agora. Vai. A gente tem que liberar esses bagulhinhos aqui, ó. É isso. E... Testinho, hein? Marcações na parede. Eu tô procurando os outros desses aqui, ó. Eu tô procurando os outros desses aqui, ó. Onde é que estão os outros desses aqui? Eu não tô achando é nenhum. Deve tá lá em cima, né? Mentira, que eu deixei coisa pra trás. Ei, Laiá. Ah, olha lá, ó. É assim que eu acerto ele? Ah! Eu nem tinha visto que tava aquele maluco ali. Desce. Desce. Desce, cratinho. Vambora. Tá. É, ele deixa bastante recurso, né? Tá, eu me encoquei um pouco. É que eu não tô achando... Os bagulhinhos aqueles que... Os sinos aquele pra liberar o baú aqui. Aquele baú especial lá. Deve ser do outro lado. Ou não era, né? O que ela diz agora? Nem sempre é assim. Alguns animais sobram. Eu sinto o que eles sentem, entende? E seja lá o que for essa criatura, eu tô sofrendo demais. Entendi. Por que a pergunta? Curiosidade. Sério? Olá! Eu sou capaz de ficar curioso. Tá bom. Eu sou capaz de ficar curioso. Bom, não é lá. Até agora. Vamos lá. Tem mais um daqueles ali, ó. É dos normais. Não é daqueles ali. Não, lá, ó. Pronto. Tá, vamos abrir isso aqui. Tá. Tá, mas falta um. Aqui tem um. Lá dentro tem outro. Onde é que tá o último? Ali embaixo, será? Eu tenho que vir aqui por cima pra ver. Ali tem um. E aí lá dentro tem outro. Ok. Cara, tem algum que eu não tô vendo. Onde é que tá esse último? Lá dentro? Não. Aqui? Não tá aqui, cara. Eu já olhei aqui dentro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Ah, o último tá lá dentro, ó. Lá. Lá. Mas como é que eu acerto lá? Por aqui? Não. Como é que eu acerto lá? Peraí. Talvez seja por aqui. Talvez seja por aqui. Será? Mas eu não vou conseguir dar toda a volta. Vamos ver. Ah, mas e aí? Ah, mas e aí? Ah, eu vou abrir aqui, ó. Aí sim. Agora vai dar um pouco mais fácil. Tá, e a última. Aí. Deu certo. Fui de bola. Dois de três. Falta mais um. E agora a gente segue adiante, né? Aqui. Por aqui. Tá. Mas e lá em cima? A gente já foi... Era aqui mesmo que tinha que ir? Tá bom. Bora. Ah, safado. Então toma, então. Não pega fogo. Calma. Nossa, ele desviou dos meus bagulhos. Ah, sai. Calma. Acabou a palhaçada. Nossa. Acabou a palhaçada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá bom. Tá bom. E aí. Faleça. Nossa. Olha o tamanho do demônio. Do elfo. Falta só mais um. Elfa. Prefiro a corrente pros elfos. Parece que a corrente funciona um pouco melhor. É chato, hein, moleque? Nunca tá satisfeito, não? Vem lá. Vem lá. Aham. Não. Aqui, ó. Ou. Bauzinho. Bauzinho. Quer dizer, bauzão, né? Esse aqui é dos... É dos tops. Tá. Tô. Tô. Espera. Ok. Oh. Não. Não. Muito alto. Tem alta demais. Aqui. Foi de bola. Bom, falta ali, né? Não. Salte da flecha lá. Pra lá? Eu sei disso, mas sou eu que costumo arrastar todo mundo pra tentar ajudar os animais. Por que você se importa tanto? Tá escondendo alguma coisa de mim? Tá bom. Tá. Vai vir inimigo aqui, eu acho. Tá bem propício abrir inimigos. Ok. Aqui não tem mais nada, né? Acho que a gente já resolveu tudo aqui. Vambora. Pesadelo na esquerda. Vem cá. Vem cá. Bem bonito. Tá. Vambora. Você tá bem? Tá. Menos pesadelos. Outro pesadelo esquerda. Morreu. Morreu também. Ah, tem que destruir isso aqui. Show de bola. Aqui a gente tem que escalar, né? Então vambora. Vamos cá lá aqui. Ok. Inimigo é isso que a gente tá procurando? Que animal? É isso que a gente tá procurando. Baixinha. Ah. O que é isso? Pelo fantasma da grande Géphil. É o maior rafigufa que eu já vi. Não tá só sofrendo. Tá. Tentando cantar. É a canção das areias. Eles não costumam cantar assim debaixo da terra. Isso tá causando a tempestade? Sim. Com esse peso todo da colmeia, eu imagino que ele tá preso aqui há muitos invernos. Calma, Mok. A gente vai te tirar daqui. Ok. A última criatura parecida com o Malula que vimos foi a jantar, então... Nossa. Eu gostei da tentativa de humor, carinha. Mas foi um péssimo trocadilho. Cheguei até com vergonha. Ah, enfim. Não dá pra ganhar tudo. Não. Por onde que eu vou acertar? Tenta de um ângulo melhor. Pera. Ah, lá, ó. Vou mudar o ângulo. Pera. Aqui foi. Muito bem. Agora falta... Olha o tamanho desse bicho, mano. Por que que o Kratos fica olhando pro outro lado, tá ligado? Tá. Aê! Agora ele consegue se mexer, mas ainda não consegue sair. Muito da substância de colmeia subiu. Dá pra soltar da superfície agora. Abra a jaula. Vamos abrir a jaula. Baulzinha. Por que prenderam ele aqui embaixo? Raph e Gufflas gostam de escavar. Então eu acho que a culpa não é toda dos elfos escuros. Mas tá preso na base deles. As substâncias de colmeia não pertence aos elfos escuros. Como a luz não pertence aos elfos luminosos. É só mais um recurso natural de Alfheim que os elfos usam desde a época dos ancestrais. Aulas com o Mimir. Os elfos luminosos querem jogar a colmeia pra longe. Já os elfos escuros usam ela aqui nas terras áridas. Mas destruindo essa base, não vai fazer mal para os elfos escuros? Quer deixar a criatura escravizada? Não. Então vamos soltar ela. Nossa senhora, mano. O homem é... Grosso. Ok. Baulzão. Armadura de peitoral. Tá. Agora a gente tem que ir 150 metros. Pra cá. Provavelmente quando a gente liberar esse bicho, vai parar essa... Essa nevasca aí. Dá pra soltar o Havgufa aqui. Bola. Ele voa. Ele voa. Claro que voa. É o Havgufa. O Canto tá bem mais feliz agora. Olha, a tempestade passou. Isso. Quem sabe isso não melhora a nossa reputação com os elfos escuros. Aê. Pai. Obrigado por trazer a gente aqui. Mas você não tem que fazer essas coisas só pra me distrair do Ragnarok. Tá bom? Isso não foi uma distração. Não? Então por que a gente tá aqui? Já parou pra pensar? Que ele quer passar um tempinho contigo? Enquanto ainda pode? Sério? Ninguém sabe o que nos espera. Cara, que legal. Eu quero aproveitar o tempo que nos resta. Eu... Eu não sei o que dizer. Obrigado por nos trazer aqui. Eu fiquei feliz por isso. Mano, muito da hora, mano. Pô, as missões secundárias tão muito da hora, tá ligado? Mano. Ué, vamos dar um rolê agora. Acho que agora a gente consegue em alguns lugares que a gente não conseguia antes. Vamos voltar a alistar todos os feitos cruéis dos deuses Aesir. E a Fiorgund? A mãe do Thor era gigante. Não era? Ela era assim. As circunstâncias da morte dela eram um pouco confusas. Mas não sei se culpou o Jim por essa. Ele mudou muito de coisa. Ali a gente ainda não consegue fazer aquelas paradas ali. Mas ainda tem outra tempestade naquela direção. Outro rafigufa. Esse aqui a gente ainda não consegue mexer. Outro rafigufa. O que é isso aqui? Dinheiro só? Vamos quebrar nele a pau. Calma aí. Calma. Calma. Ai. Meu Deus. Eu não vou conseguir. Pera. Eu vou morrer. Ah, faleci. Vai passar. Nossa. Ah, eu esqueço. A moral é que eu tenho que matar esse aqui, tá ligado? Aí, 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 aí. Calma. Faleci. Ah, não. Deselegante. Vamos ver se agora eu consigo. Vamo lá. Vamo lá. Cara, pensei no ladrô. Se prepare. Calma. Que rápido. Você está pegando fogo. Vai passar. Que rápido. Segue no fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Toma. Toma. Ah, não. Ah, não. Não. Ah, 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 não. Nossa! Ele está forte. Roge! Ah, não! Eu ia matar ele! Vambora! Ah, mas daí eu estou muito burro. Mata ele, vai! Me lembrou a história de uma imperatriz enfurecida demais para morrer. Veremos. Tá, peguei alguns itens dele aqui. Obtenha seis para restaurar a verdadeira forma dela. Ok. Cara, eu morri. Morri bem ali, hein? Foi mal. Essa luta não foi muito boa para mim. Errei muitos combos, muitas esquivas. Nada, bicho. É que você já teve momentos em que quis voltar atrás, escrever o passado, tomar decisões diferentes. Viajar no tempo dá mais trabalho do que você imagina. Ah, tem razão. Você diz metaforicamente. Não. Claro que não. O que é isso aqui? Vamos entrar aqui, né? Estamos explorando as areias. Então toma. Errei. Não. Não. Vou ficar pertinho aqui. Não. Poxa. Não. Poxa. Poxa. Deixa eu pegar esse item aqui antes que eu esqueça. Toco muito bem, sabia? Não sabia. E prefiro continuar não sabendo. Mas eu tenho certeza que é assim que faz, né? Ah, mano. Poxa. Ai. Ah, não. Agora foi. Pô, demorei, hein? Essa foi difícil. Qual é o lance dos corvos do Odin? Eles levam ele pra qualquer lugar? Menos pro reino entre os reinos. Felizmente. Por quê? Graças aos encantamentos dos anões e a natureza da Yggdrasil, é mais difícil de achar. Hum. Ainda bem. Beleza. Cara, eu tô tentando abrir o mapa. Aqui. Ué, eu achei que a gente teria que... Que a gente teria que salvar mais um daqueles bichos, tá ligado? Mas, pelo visto, não é aqui. Deve ser em algum outro lugar. Tem mais alguma história do Thor e do Odin pra contar? E tinha o Trin, o Ardiloso. O rei gigante que roubou o martelo do Thor. O Odin ofereceu a freia em troca. E depois mandou o Thor disfarçado pra matar toda a corte dele. Quem mais? Ah, o Runnir, o briguento, o gigante de pedra. Isso. Humilhado por Odin, assassinado por Thor. Já chega disso. Mas tem mais. Não importa. Uma guerra com Odin não é a resposta. Tá bom, né? Ah, foi legal explorar esse lado aqui. Ver como é que funciona... Né? A mecânica... As mecânicas aí da areia, da... Do deserto e tal. E serviu pra gente dar uma upada no nosso personagem, né? Upada não. Serviu pra gente pegar alguns itens, né? Ahn... O que que é isso aqui? Ahn... Já foi, não foi? A... A missão? A gente já fez a missão. Deixa eu ver. Como é que é? Objetivos. Volte para a casa do Sindri quando estiver pronto. Tá. Favores. Ahn... Acho o segundo pedaço é que... Tá. Ahn... Aqui eu achei que ele... Eu achei que eles tinham falado que a gente teria que libertar outro desse... Dessas... Água-viva gigante. Não sei como é que é o nome daquele bicho lá. Mas pelo visto... Eu só queria abrir o mapa. Aí... Mas pelo visto não, né? Pelo visto era só aquele lá mesmo, ó. Claro que aqui eu não peguei tudo ainda. Falta um conhecimento... Um corvo... E um corvo de Odin. Pra completar toda essa região aqui. Ainda falta isso, mas em algum outro momento eu volto aqui. E a gente completa. Vamos... Lá pra casa dos anões. Casa do Sindri. Deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa. A gente já tá aqui mesmo, né? Não... Dá pra melhorar esse aqui, ó. Aumenta a força, né? Esse aqui dá força e recarga. Pois é. Onze de força. Por enquanto eu ainda acho que a gente ficar com o que a gente tem é a melhor opção, tá ligado? Esse aqui... Força e sorte. Esse aqui é aumento rúnico. Eu tô quase pensando em trocar pra rúnico e não pra sorte, tá ligado? É... Acho que por enquanto eu vou segurar como tá. Itens especiais. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Lance três ondas de luz que causam mais dano. Ok. A gente tem que... Colocar isso aqui em alguém. Não sei. E vamos vender os artefatos que a gente tem. Pra ficar com uma grana sobrando. Deixa que eu faço. Cartão, hein? Vamos ver. Armas. Escudo. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Armadura. O que que a gente pegou de armadura nova? Mano. Ombros de esplendor. E ela é melhor que a nossa, hein? Ela concede benção única. Tá. Cara, eu vou pegar isso aqui. Vamos usar isso aqui por enquanto, hein? Armadura de pulso. Armadura de pulso, por enquanto, acho que eu vou seguir com a nossa, hein? Pois é. É, eu acho que eu vou seguir com a nossa. E... Acessórios. Eu vou colocar esse novo acessório aqui. No Atreus. Inimigos mortos por uma flecha rúnica explodem causando dano moderado ao redor. Tá. E habilidades? Loveness do caos. A gente tem habilidades que a gente pode... A gente pode comprar. Tá. O que que é isso? Ué, ficou douradão aqui. O símbolo de modificação amplia um aspecto de uma habilidade. Selecione uma habilidade como engaste de símbolo nananana. O que que é isso aqui? Vamos ver. Use XP para desbloquear símbolos de modificação. Aumenta muito a... Deixa eu ver. Mude a vontade o símbolo. Mude a vontade o símbolo. Compra uma modificação. Eu vou comprar de dano, então. Ao mirar... Ao mirar, pressione R1. Empalara inimigo no chão. Pum. Aumenta levemente o dano da habilidade. Aumenta muito a resistência a dano e o efeito de estabilização. Aumenta muito a carga de imolação. Eu vou aumentar dano, né? Entendi. E a gente pode fazer isso em outro? Não. Só naquele ali. Pressione R2 durante o chicote para descer... Nananana... O que que é isso aqui? Furor caótico com ataque adicionado. Vou comprar isso aqui. Sei lá. E esse aqui também. Beleza. Agora vamos para o machado. Mire e pressione R2 durante o despertar do gelo. Para arremessar com força. Vamos ver. Tá. É. Isso aqui é legal, hein? Enquanto o gelo... Enquanto o gelo perene estiver cheio... Pressione ele em um triângulo para esvaziar. Tá vendo? Ah, tá. Isso aqui é legal, hein? Vou pegar isso aqui. O que que é isso aqui? Troque de postura ao pausar momentaneamente. Tá bom. Isso aqui... Impressione L1 e R1 quando estiver desarmado. Para recuperar rapidamente um achado. Deixa eu ver. Ah, tá. Aumenta a duração do dano da foice vingativa. Tá. O Atreus. Vamos ver. Enquanto o inimigo está sendo agarrado... Um quadrado aparece às vezes sobre não sei o que. Tá. Explosões sônicas causadas pela Atreus tem uma área maior de efeito. Isso é legal. Mas eu vou segurar porque a gente tem outra coisa que a gente pode melhorar também nos nossos personagens. Eu não lembro exatamente o que que é. Objetivos... Pode-se... Como é que é mesmo que a gente melhorava outras coisas? Um ataque e a gente... Ah, a gente tem um novo, né? Esse aqui é muito legal. É, ó. É as nossas runas. A gente usa habilidade. Tá. Cara, eu vou trocar por esse aqui, eu acho. A gente testar, né? Beleza. E... Machado das laminas do caos. Vamos ver. Ataque rúnico. O que que é isso aqui? Não, a gente só tem esses dois, né? Eu vou melhorar isso aqui. Pelo de bola. Ataque rúnico pesado a gente ainda não tem. Escudo. É o que a gente tem? É isso. Furo espartana. Ah, a gente pode melhorar a furo espartana também. Relíquia. Talismante, não sei o que. Bônus corpo a corpo. Cara, eu não vou melhorar mais nada disso. Eu vou... Botar uma habilidade no machado. Botar essa daqui. Eu consigo, eu consigo. Aumenta a duração, o dano... Pressione... Esse aqui, vamos pegar. E esse aqui. Vamos gastar, vamos gastar. Nós somos os gastões. E aqui do Atreus. Ahn... Eu vou botar nesse aqui. Atreus pode executar um ataque amplo... Apesar do amplo contra inimigo que você aplica... Vou botar esse aqui. Pode fazer... Para dar uma sombra... Pode ser... Por enquanto acabou. Fazia tempo que a gente não botava habilidades novas nos nossos personagens. Tá. Galera, vou... Nosso próximo episódio a gente vai seguir exatamente daqui. A gente vai ir lá para a casa do Simbri para conversar. Para ver o que a gente vai fazer. Esse episódio a gente fez só uma missão secundária gigante. Que foi... Libertar aquele... Aquele animal. Que estava aprisionado lá. Muito da hora. Então... Se você gostou do vídeo por favor deixa um like. Se inscreve no canal. E a gente se vê aqui. A partir do próximo. Beleza? Falou!